e ao entrar aqui nesse parque pessoal vocês vão ter acesso aqui a esse ginásio de esporte aqui ó é gratuito a entrada vocês podem assistir o jogo ali de futsal também se vocês quiserem também pode estar fazendo uma caminhada ali na pista de caminhada ali que as pessoas fazem uma caminhada aí ó você vê ó é bem e é gratuito viu porque é público aqui é não vão cobrar nenhum centavo de vocês podem ter certeza porque também isso aqui é também fruto da contribuição de todos os munícipes da cidade de Franco da Rocha é isso aí ó a bandeira aqui de Franco a bandeira do Brasil a bandeira de São Paulo e sejam todos bem-vindos a essa cidade linda maravilhosa aqui é município aqui um dos municípios pertencente aos entornos da capital paulistana né e é isso aí ó qualquer um pode também tem jogos aqui todo dia no final de semana que pode estar assistindo aqui gratuitamente não não precisa se se preocupar vou pagar não precisa é gratuito e sejam todos bem-vindos a essa área pública aqui né muito bonito viu por sinal e ali é o antigo CSU há muitos anos atrás as pessoas faziam casamentos lá eu não sei como que é hoje mas teve um tempo que era feito eventos como casamento é festa de aniversário e tinha até tem até piscina ali já existia né ele simplesmente ampliou aqui né é o governo aqui de Franco da Rocha né logo mais atrás aí